É a noite passando a casa que sem jeito, e da madrugadeira revelar Hoje eu não tô diferente, tava nos meus braços ali no espaço Lá no céu, um estilacadete sem mudar Eu lembrei das palavras doces, podia fazer também Tanto, tanto de amor, me beijou, como ninguém E o que eu não passei, todos os pontos e nós seguintes Que eu fiquei se amando, sem ele Eu tenho o segredo, menina, cadê? Tudo feito à noite, passando a casa que sem jeito, e da madrugadeira revelar Hoje eu não tô diferente, tava nos meus braços ali no espaço Lá no céu, um estilacadete sem mudar Eu lembrei das palavras doces, podia fazer também Pra alguém, muita conta, abriu, me beijou, como ninguém O que eu não passei, todos os pontos e nós seguimos Nesse ano, sem ele Eu lembrei das palavras doce, pode fazer também Se você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado, seu pra mim, meu amor mais louco Dá pra mim que tá a tomar, esse também é um negócio pra gente eliminar A criança com a gente namorar, tudo no sufoco E você? E você não gosta mais de mim Feliz em que eu não sou de dar amor E achar que a vida é mesmo assim A mão leva a um barco sofredor Meu banho, meu banho, meu coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu banho, meu banho, meu coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Eu fiz um pouco pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado, seu pra mim, meu amor mais louco Dá pra mim que tá a tomar, esse também é um negócio pra gente eliminar A criança com a gente namorar, tudo no sufoco E você? E você não gosta mais de mim Feliz em que eu não sou de dar amor E achar que a vida é mesmo assim A minha vida é um barco sofredor Meu banho, meu coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu banho, meu coração Arranque essa dor do meu peito Bora Alexandre Vamos ver se ele tá deixando mais Espírito que está aceitando, tá acompanhando Um abraço, companheiros E quem tá gostando, vá de palma, gente E piscamos de casa aí pra gente ver Eu quero ver o povo piscando aí a luz de casa E piscamos pra gente ver que eu não tá aqui Cadê, cadê? Ah, meu Deus Cadê vocês que não pisam com essas luzes, gente? Aí dá certo Ali, ali O pessoal ali atrás também, viu? O pessoal lá de longe também ali O pessoal aí que segue aí o amigo Alisson Silva aí Estão juntos também, viu? O pessoal aí que segue aí o amigo Alisson Silva aí Vou pedir um aplauso aqui pra nossa banda Aqui temos nosso trio de metal Que dá toda a alma aqui pra nossa banda Temos nosso Batera, Sargento Xavier Conhecido como Jefinho Batera Temos o nosso tecladista Sargento David Cara dos arranjos O nosso vocalista showman Famosinha do Instagram Saudado Alisson E pra quem não me conhece, meu nome é Tenente Ana Eu só canto E pra terminar a saideira O nosso Batera aqui, ó Sargento Punha Sargento Ricardo E o Capitão Alexandre O maestro Esse cara aqui é maestro Até a meia-noite Meu Deus do céu Gente Nossa saideira agora Pra terminar com a energia lá em cima Com muita positividade E autoestral pra todo mundo Vamos embora O sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol Vê se enlouquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Vou me ficar mais tranquilo Oh, tranquilo Que a senhora já vem O seu brilho É o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se destrae E me afirma O que foi? O que foi? Vai, 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 vai Toda vez que você sai O mundo se destrae E fica, ficou E foi, vai, vai, vai E foi, vai, vai, vai E foi, vai, 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 vai O sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol Vê se enlouquece A minha melanina Só você me faz feliz E quando você vem Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Vem a minha calma, não esquece que eu existo, e vem cá de graça é seu, vem aquece a minha alma, e mantém a minha calma, não esquece que eu existo, e me faz o caminho, e toda vez que você sai, o mundo se destrae, e fica se for, 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 se Obrigada por essa noite maravilhosa Muito obrigada pela participação de vocês E lembrando a vocês, gente Fiquem em casa, mantem-se em casa Seguros, enquanto nós estamos nas ruas Por vocês Agradecer a todo o pessoal do interior Do sertão, paraibando O pessoal da Bahia também, do Rio de Janeiro Também acompanhando a gente Nosso companheiro de outras corrimões De outras poluces militares Menina, a gente foi bater longe